Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 13.004.2018, iniciativa do prefeito, altera dispositivos da lei municipal 15.269.06 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2019. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.861.28 de setembro de 2018. Publicada a instrução, os pareceres e as emendas no Diário da Câmara, 9.868.09 de outubro de 2018. Está para recebimento de emendas em segunda sessão. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 13.005.2018, iniciativa do prefeito, estima a receita e fixa a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2019. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.861, em 28 de setembro de 2018. Publicada a instrução, os pareceres e as emendas no Diário da Câmara, 9.868.09 de outubro de 2018. Recebimento de emendas em segunda sessão. Primeiro projeto na pauta, projeto de lei ordinária. Denominação de bem público especificado nº 8.10.2018, iniciativa do vereador Pierre Petruzielo. Denomina de largo Tomi Otaque, um dos procuradores públicos da capital, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.811, em 20 de julho de 2018. Publicada a instrução, os pareceres e as emendas no Diário da Câmara, 9.864, em 3 de outubro de 2018. Votação global e simbólica. Aprovação, Maria Simples, segundo turno. Em discussão, segunda sessão. Segundo turno, vereador. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem seus votos. Senhor presidente, para registro a casa. Vereador Sabino, com a palavra. Eu gostaria de registrar ontem, eu estava ouvindo a voz do Brasil, e estava sendo elogiado a nossa Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, como um excelente atendimento, que foi uma luta dessa casa aqui. E, na mesma reportagem, então, já está se fundando a Casa da Mulher de Roraima, que vai acolher também as mulheres lá da Venezuela e outras casas. A nossa casa foi elogiada como de referência e um bom atendimento. Fica o registro, vereador. Obrigado. Está encerrada a votação. Trinta vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto de iniciativa do vereador Pia Petrucela aprovado em segundo turno. Próximo projeto da pauta, iniciativa do vereador Sabino Piccolo. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, 9-39-2018. A iniciativa do vereador Sabino Piccolo. Denomina de Maria de Rocio Ribeiro Matos, um dos logradores públicos da capital, ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.859, em 26 de setembro de 2018. Publicada a instrução, pareceras e emendas no Diário da Câmara, 9.892, 14 de novembro de 2018. A votação é global e simbólica. A aprovação, Maria Sim, para o segundo turno. Votação, em segundo turno, iniciativa do vereador Sabino Piccolo. Em discussão, vereador Sabino Piccolo. Encerrada a discussão, em votação, vereadores, registrem seus votos. Isso. Isso. Inscreva-se no Diário da Câmara, 9.892, eausos,어� disable pois. Inscreva-se no Diário da Câmara, 10.892, Ela está aprovando a votação, Wotação, 20.893, 25 vereadores, votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado. Próximo projeto da pauta, iniciativa do vereador Hélio Virbinski. Projeto de lei ordinária 05.137.2018, iniciativa Hélio Virbinski. Altera a lei 15054, de 25 de agosto de 2017, que denomina o Centro de Esporte e Lazer Luiz Carlos Saroli, Caio Júnior, um dos logradores público da capital, conforme especifica. Publicado a apresentação diária da Câmara, 9.861, de 28 de nove de 2018. Publicado a instrução, pareceres emenda, diária da Câmara, 9.892, de 14 de nove de 2018. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Segundo turno. Alô. Em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Perdão. Vereadores se manifestem pelo voto. Estamos votando projeto, não requerimento. Vereadores se manifestem pelo voto. Encerrada a votação. 27 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto de lei ordinária 05381, de 2017. Iniciativa Sérgio Balaguet, Sérgio do Posto. Dispõe sobre a devolução de valores recolhidos indevidamente ou em duplicidade ao município. Publicada a apresentação diária da Câmara, 9.661, de 15 de 12 de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emenda, diária da Câmara, 9.759, de 8 de 5 de 2018. Substitivo geral, 3188, de 2018. Substitivo projeto de lei ordinária, proposição 05381, de 2017. De iniciativa do vereador Sérgio Balaguet, Sérgio do Posto. Que dispõe sobre a devolução de valores recolhidos indevidamente ou em duplicidade ao município, pelo seguinte. Artigo 1º. Os pedidos de restituição de valores recolhidos indevidamente ou em duplicidade ao município de Curitiba serão feitos a requerimento da parte, mediante abertura de procedimento administrativo, conforme regulamentação própria. Parágrafo 1º. As solicitações de restituição até o valor de R$ 10 mil serão pagos em até 90 dias após o seu adeprimento. Parágrafo 2º. As solicitações de restituição acima de R$ 10 mil serão pagos em até 12 meses após o seu adeprimento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal, junto às comissões permanentes, submetemos a deliberação do plenário, adiamento à discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Os senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nesta sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Então, em discussão, o projeto e emendas. Para discutir o autor, vereador Serginho do Posto. Vereadores, vereadoras, este projeto, ele é um projeto muito simples, mas o objetivo dele é atender aos contribuintes que, em algum momento, acabam pagando em duplicidade, ou alguma taxa ou algum imposto. Por exemplo, impostos que são colocados em desconto em débito, em conta corrente. Então, muitos contribuintes colocam o seu ISS ou o seu IPTU em débito em conta corrente. E ele acaba recebendo o carnê físico. E, às vezes, por um relapso ou por uma desatenção, acaba pagando duas vezes, como ocorreu em diversos casos. Eu acredito que os vereadores também já tiverem em seus gabinetes, os contribuintes, nos procurando para ver qual seria a forma dessa restituição. O município, ele reconhece o pagamento em duplicidade, após uma confirmação feita pela sua controladoria do município, e após essa conformidade, ele programa um pagamento. Mas não existia uma regra para essa devolução. Ficava a critério da Secretaria de Finanças à devolução. O que nós estamos colocando aqui é uma regra em que alguns impostos que são pagos ao município em duplicidade, e o valor em torno de até 10 mil reais, que ele seja restituído ao contribuinte em 90 dias após o seu reconhecimento da duplicidade. Então, o contribuinte entra com o processo administrativo junto à prefeitura, e fazendo essa checagem, e através da sua controladoria municipal e a Secretaria de Finanças, se reconhece que foi pago esse débito em duplicidade. Então, a partir de agora, nós colocamos essa regra, estabelecendo que até 10 mil reais, nós teremos 90 dias para a devolução ao contribuinte. Peço licença ao orador que ocupa a tribuna. Peço atenção aos vereadores e vereadoras. O vereador encontra-se na tribuna discutindo o último projeto da pauta, projeto de importância para a cidade. Então, peço atenção mais uma vez dos vereadores. Obrigado, presidente. E as solicitações acima desse valor serão pagas num prazo até 12 meses. Por que isso? Porque o seu adimplamento é importante porque nem sempre o usuário tem que fazer um processo administrativo e ele tem que comprovar que ele pagou em duplicidade. Isso envolve também uma confirmação e uma operação bancária, porque a partir do momento que ele efetua o pagamento no banco, a prefeitura terá que percorrer um caminho e buscar essa autenticidade do pagamento em duplicidade. Então, é apenas uma medida muito simples, porém colocando um regramento para que este contribuinte seja atendido após o reconhecimento administrativo desse pagamento em duplicidade. Uma parte, a vereadora Noemi Rocha. Muito obrigada, vereador Serginho. Eu acho muito importante esse projeto, muito importante mesmo. Vamos votar favoráveis até pelo conteúdo que favorece o cidadão. Hoje, a devolução fica de eterno, sem nenhuma definição de prazo, com dificuldades, inclusive, de devolução ao cidadão. Parabéns por esse projeto. define com clareza que até 90 dias é importante a devolução. Porque, pelo que eu entendi, presidente, não tinha data. Não tinha data. Não tinha data. Fica ad eterno. E isso entristece a pessoa. Fez duplicidade, fez a mais. Não tem importância. Até porque o próprio PROCON protege esse cidadão. Mas a minha preocupação é, assim, provavelmente, V. Exª tem um ok do prefeitura. Porque, pelo andamento da carruagem, aqui, nos projetos dessa casa, o prefeito não pode vetar esse projeto, porque não favorece a prefeitura, favorece o cidadão. Então, essa é a nossa preocupação, da leitura da prefeitura, que é o que a gente vê, presidente, nos projetos que têm vindo a essa casa. Então, a nossa preocupação é essa de veto, que eu acredito que não terá, mas eu acho excelente o seu projeto. É um detalhe que V. Exª percebeu dentro do contexto da prefeitura num todo na cidade de Curitiba, mas, parabéns, votaremos, com certeza, favorável nessa lei definição de prazo para devolução do recurso. Parabéns, presidente. Agradeço a sua parte, vereadora. Eu acredito que não teremos veto, porque hoje é feito de forma administrativa. Há um reconhecimento por parte da prefeitura que, após a constatação da duplicidade, porque os bancos hoje, quando eles recebem, por exemplo, o contribuinte tem o seu débito na conta, ele recebe o físico, ele pagou num determinado banco o físico e um débito em conta naquela agência que ele tem a sua conta corrente. Isso, ele precisa abrir um processo administrativo e comprovar que ele pagou duas vezes. Porém, a prefeitura, o instrumento dela, qual é? Através da sua controladoria financeira, ligada à Secretaria de Finanças, é buscar a sua autenticidade. Se, de fato, esse contribuinte pagou em duplicidade, ele devolve. Mas não existe um prazo estabelecido. Então, nós temos pessoas que ficam anos e meses aguardando o pagamento que ele pagou equivocadamente. É claro que a prefeitura devolve esse recurso com correção, mas não é isso. Às vezes, a pessoa precisa movimentar esse recurso, se é uma empresa de pequeno porte, ou até mesmo uma pessoa física. E aconteceu isso, eu vou dizer para vossas excelências, que em meu gabinete eu tive quatro demandas, inclusive, um caso, era um pagamento em duplicidade, em que a família estava fazendo um inventário, onde o escritório de advocacia, que foi contratado, efetou o pagamento, e a família também efetou o pagamento da transferência de TBI. 18 meses para restituir o valor para essa família. E era um valor considerado, onde eles tiveram que buscar empréstimos fora para... Então, esse é um reconhecimento em que esse orçamento para a prefeitura, ela faz uma estivativa orçamentária da arrecadação, porém, quando há o pagamento em duplicidade, ela também não consegue observar de imediato. O que nós estamos conversando com o secretário Vitor Pup, e ontem tive uma reunião com o secretário, e eles estão tentando um instrumento junto aos bancos para que, se aquele imposto, ele foi pago uma vez, quando, de forma equivocada, esse contribuinte, pessoa física ou jurídica, efetuar o pagamento, fosse dito que o débito já havia sido pago, ou o imposto havia sido pago. Esse instrumento que eles estão buscando junto ao Banco Central, uma operação financeira para que, de fato, o município tenha esse recurso. Porque, às vezes, equivocadamente, acabam pagando. Eu, às vezes, esqueço de pagar. Mas, existem pessoas que acabam pagando em duplicidade. Peço apoio aos vereadores. Acredito que é uma medida muito importante para essas pessoas que, às vezes, dependem de um recurso administrativo e da burocracia que, ora, nós temos no nosso país. Isso aqui também é para normatizar e desburocratizar uma devolução indevida para o contribuinte. Peço apoio aos colegas vereadores. Agradeço a atenção de todos. Vereador Tiago Ferro, em tempo. Eu também passei por uma situação como essa. Uma faculdade em Curitiba que pagou em duplicidade, um valor expressivo, e ele precisava para investimento. Não tinha um prazo de retorno da Prefeitura, de quando seria devolvido. Então, é importantíssimo. Esses critérios agora ficam estabelecidos, através da lei ser aprovada. Quero parabenizar pelo projeto. Muito importante. Eu até diminuiria o prazo. Eu sei que tem toda a questão orçamentária e tudo mais. Mas, assim, o dinamismo do mercado, ele, de fato, exige pressa. E eu sei que, às vezes, as próprias leis e a dinâmica financeira do governo é mais lento do que o mercado. Mas, pelo menos, aqui gera uma referência e gera um prazo. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. Pela parte, de fato, quem espera tem pressa. Nesse caso, o contribuinte que pagou em duplicidade, ele tem pressa. Estabelecendo uma norma, ele tem este prazo já estabelecido, porém, também ele tem uma previsão que ele pode contar com esse recurso no máximo em 12 meses, independente do valor. Não precisa passar por um outro processo, que é a partir do momento que ele tem que buscar justiça para efetuar a devolução. Eu acredito que isso torna a regra clara. O município tem essa possibilidade. É bem importante frisar aos senhores vereadores, às vossas excelências, que, tendo em vista o pagamento em duplicidade, não o que o município vai devolver simplesmente com processo administrativo. Uma parte, vereador. O processo, ele é totalmente vinculado à busca e à comprovação da duplicidade. Vereador Ezequias Barros, com a palavra. Gostaria de saber do senhor se num projeto de lei existe a possibilidade do cidadão em transformar já em pagamento do ano seguinte, não ter que esperar. Por exemplo, não sei se no seu pensamento eu não li o projeto. A compensação, não. Nós não colocamos a compensação. Existem alguns governos que utilizam isso como compensação. Você pode se acreditar desse valor. Nós não colocamos dessa forma. A ideia talvez fosse quando o cidadão quisesse fazer isso. Nós não colocamos, vereador, porque a gente deixou a critério do contribuinte para que ele possa ter esse recurso sendo devolvido a ele e ele possa efetuar ou não o pagamento. Porque se não, também vincula. Se um mês a empresa dele tem que fazer um atraso de um imposto, ele fica vinculado. e, de repente, ele tem uma dificuldade de fluxo de caixa e aquele mês ele fará um atraso e ele ficaria vinculado. Então, nesse sentido, nós não vinculamos esta obrigação, sendo que a Receita Federal, a Receita Estadual, para alguns impostos, ela vincula o recurso ao pagamento posterior do imposto. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado pelos apartes. Peço o voto favorável dos vereadores. Obrigado. Continua em discussão o projeto e o substituto geral. Encerrada a discussão, nós vamos à votação do substituto geral. Vereadoras e vereadores, registrem os seus votos. Agradeço a todos os seus votos. Agradeço a todos os seus votos. Agradeço a todos os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 25 votantes, 25 com a expressão sim. Aprovado o substituto geral, ficando prejudicado o projeto. Próximo projeto em pauta. Projeto de lei ordinária 5.00114.2018, iniciativa vereador Colpani e dona Lourdes, institui o dia de conscientização sobre os malefícios da utilização do serol, ou outro elemento importante em pipas e similares no município de Curitiba. Publicada a apresentação no dia da Câmara 98.26, 10 de agosto de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no dia da Câmara 98.92, 14 de novembro. Substitutivo geral, 310086.2018, global e simbólica, maioria simples, primeiro turno. Substitutivo geral, iniciativa vereadores Colpani e dona Lourdes, substitua-se o projeto que institui o dia da conscientização sobre os malefícios da utilização do serol, ou outro elemento importante em pipas ou similares, no município de Curitiba, pelo seguinte, emenda, altera a lei 11.435, de 10 de junho, que dispõe sobre o uso do serol nos fios de pipa no município de Curitiba. Essa lei é de 10 de junho de 2005. O artigo 1º, o artigo 4º da lei 11.000, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 4º, fica instituída a semana da conscientização sobre os malefícios da utilização do serol, ou outro elemento importante em pipas ou similares, no município de Curitiba, a ser realizado anualmente na semana que compreende o dia 10 de outubro. E no artigo 2º, na lei 11.435, de 10 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação, essa lei entra em vigor com a explicação. Palácio Rio Branco, 27 de novembro de 2018, Coupane, Dona Lourdes. Era esse o substitutivo geral. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal, junto às comissões permanentes, submetemos a deveração do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Senhores vereadores, que forem favoráveis à apreciação do projeto nessa sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Então, passamos à discussão do projeto e do substitutivo geral. para discutir, vereador Coupane. Meus caríssimos, muito bom dia a todos e a todas. Que é assim que fala, viu, Bobato? Primeiro, eu queria agradecer à vereadora que fez aniversário ontem, 91 aninhos, a dona Lourdes, por me permitir fazer parte desse projeto de lei tão importante e relevante para a saúde pública. Em conjunto, nós apresentamos essa proposta relevante, estamos aqui hoje para debatê-la com a ajuda dos nobres colegas. Obrigado. O presente projeto tem o intuito de criar uma semana no calendário municipal de Curitiba dedicada à conscientização sobre os malefícios da utilização do cerol ou outro elemento cortante em pipas ou similares a ser realizado anualmente na semana que compreende o dia 10 de outubro. É, pipa aqui, porque lá na minha terra é pandorga. Pandorga, pipa, tem outros nomes aí. A utilização de materiais abrasivos em linhas de pipas, papagaios ou similares popularmente conhecido como cerol é prática há muito tempo conhecida pela população e autoridades públicas brasileiras. Muitos motociclistas, inclusive, tiveram o pescoço cortado devido a essas linhas aí. O dicionário online Primeirão da língua portuguesa define cerol como mistura de cola e vidro moído ou limalha usada para cobrir e tornar cortante a linha de pipas e com isso poder cortar a linha de outras pipas. A cultura da utilização do cerol para cortar as linhas de pipa fez com que chegasse ao Brasil outras linhas cortantes popularmente conhecidas como linha chilena e linha da Indonésia. Já vem pronta, não precisa nem fazer. A linha chilena e da Indonésia possuem composição diferente do tradicional cerol sendo potencializado a sua capacidade de corte. A linha chilena é composta de material orgânico e tem por materiais abrasivos o pó de quartzo e o óxido de alumínio enquanto que a linha da Indonésia é feita de material sintético. Já a abrasividade decorre do carbeto de silício carbonato de sódio e fibra de carbono o potencial de corte do cerol foi acrescido mediante a utilização de outros materiais abrasivos assim aumentou-se o risco de óbito e ferimentos graves na população que se depara com tal material principalmente como havia comentado aqui os motociclistas inclusive causando morte imediata em alguns casos são inúmeros os casos de mortes causadas por uso de cerol em pipas o intuito do indivíduo muitas vezes menor de idade é cortar a outra pipa é um costume antigo e muito perigoso além da maior letalidade o emprego de óxido de alumínio e limalha de ferro torna a linha um meio condutor de correntes elétricas fato esse que expõe quem a utiliza a risco de morte na eventualidade da linha entrar em contato com a rede elétrica energizada bem como de causar graves acidentes no sistema de distribuição de energia elétrica se a linha atingir uma estação ou subestação em que pese vereadora Julieta Reis a existência de legislação vedando o uso e comercialização de cerol ou outros materiais similares pela lei estadual número 16 1246 barra 2009 e a lei municipal número 11 1435 barra 2005 do vereador Paulo Frota então é possível localizar na rede mundial de computadores inúmeras matérias e vídeos sobre mortos e feridos no Paraná e aqui no município de Curitiba além da aberta comercialização de linhas preparadas com esses materiais abrasivos a vigente lei federal número 282 barra 48 você vê de 1948 institui em seu artigo 4º a semana da criança entre os dias 10 e 17 de outubro assim a instituição da aludida data dar-se-ia no início das celebrações no dia 10 trazendo informações úteis a evitar possíveis tragédias no futuro ademais próxima o suficiente do período de férias mas distante o suficiente para não impor prejuízo durante o período das avaliações finais considerando o dever da administração pública em preservar a vida e integridade física da população deve adotar todas as medidas ao seu alcance para diminuir os riscos gerados pela utilização dessas linhas preparadas com esses materiais abrasivos dessa maneira deve ser incluída a semana de conscientização sobre os malefícios da utilização do cerol ou outros elementos cortantes no calendário municipal para que a população especialmente as crianças aprendam sobre os riscos advindos do que aparentemente seria aí uma simples brincadeira mas que já causou tragédias inclusive aqui na cidade de Curitiba concedo com prazer a parte da vereadora Maria Manfron obrigada nobre vereador o que me entristece é que ainda existe esse cerol que está sendo usado e pessoas morrendo porque passa ali não vê o fio e corta as veias as artérias e acabam morrendo mas parabéns pelo projeto acompanhando com a dona Lourdes também que sim seja essa semana de conscientização para todos especialmente nas escolas também quero divulgar que isso é prejudicial isso pode ocorrer tragédias e que não vamos que diminua ou que não haja mais esse tipo de cerol esse tipo de coisa junto com as crianças tem tanto tipo de soltar suas pipas que elas vão alto tudo em partes qualquer lugar e não tem necessidade do cerol parabéns pelo projeto obrigado obrigado vereadora Maria Manfron e é bem dizer que tem lei tem lei federal tem lei estadual tem lei municipal proibição da venda mas mesmo assim o comércio clandestino anda vendendo e o pessoal prepara em casa e essas que estão vendendo por aí vêm de fora vêm lá da Indonésia vêm lá do Chile enfim continuam com linhas de cerol e outras outras linhas cortantes me parece que esse cerol tem caquinho de vidro eu não conheço é uma mistura eles moem eles moem mistura com cola e passam na linha aquilo ali é um condutor elétrico também pegou na rede elétrica dá choque é exatamente ela fica mais forte aí é o objetivo dele dizer o que que é uma parte na sequência vereador encostar no outro o outro que está dado só para cortar isso aí é antigo é pessoas maldosas esse costume aí é antigo vereador Ezequias Barros obrigado pela parte vereador quero parabenizá-lo pelo projeto excelente precisamos realmente cuidar da vida das pessoas e quantos que nós já ouvimos e é a respeito de terem sofrido acidente com esse tipo de material poxa soltar pipa ou pandorga como o senhor disse ou papagaio como a gente dizia lá no norte do Paraná também deveria ser só um ato uma brincadeira que não causasse dano à vida de ninguém parabéns pelo projeto sucesso eu acho que a prefeitura poderia nessa semana nessa semana né não adianta ficarmos aqui também criando semana dia se o executivo não faz nenhuma ação eu acho que poderia ser promover aí um torneio de pipa enfim achar um local aí que não tenha rede elétrica evidentemente para conscientizar a piazada principalmente de bairro para não fazer essa salinha aí mestre pop é vereador eu também na minha infância os a minha maior diversão era soltar pipa né e nós fazíamos o serol em casa a diferença é que a gente fazia a própria pipa não tinha para vender e eu fazia o serol também em casa já com 10 anos de idade e nós sabemos que o malefício ele é gigantesco principalmente em belo horizonte são paulo rio essas cidades que mais tem bastante vento inclusive em belo horizonte todos motoqueiros eles têm duas antenas na moto para evitar um acidente e já foi comprovado que a linha de serol ela corta uma peira ao meio em belo horizonte na minha infância a gente tinha mania de fazer uma competição de dibicar a pipa até o meio do bananal e depois puxava e cortava um talo de banana da flor de banana então nós sabemos o tanto perigo ainda se tem a prática do serol em curitiba só e vende algumas vendedoras de pipa vendem só que o maior comércio hoje é a linha chilena ela duas vezes mais potente na sua na sua consistência para que ela venha dar pico e rebentar e sabemos que com relação a uma corrente elétrica que o senhor mencionou ela passa com facilidade eu acredito que além da além da semana de conscientização que a prefeitura tinha que se empenhar para fazer divulgações campanhas através de festivais de pipa nós temos parques como o parque bariguí para uma conscientização porque muitas tragédias com certeza poderiam ser evitadas parabéns pela sua iniciativa bem lembrado mestre só que no seu tempo no meu tempo a gente fazia as pipas né comprava nas livrarias na época o papel direitinho usava aquelas taquarinhas né de umbu aí pegava a linha depois infelizmente a gente aprendeu a colocar o cerol também mas não tinha essa consciência na época hoje a gente tem que ensinar as crianças e daí essa semana de conscientização para ensinar apiazada que não pode comprar essa linha e nem fazer o cerol é só completando é igual a questão do balão que se soltava o balão antigamente as festas junina canta vai vai balão hoje nós sabemos que o balão é uma consequência muito grave né passe com prazer uma parte do vereador oscalino do povo vereador companhe muito interessante esses saberes dos senhores tempo de criança trazer na lembrança é fundamental partilhar e hoje a gente percebendo esse assunto que até mesmo na Coppel a gente via os motoqueiros os leituristas com dificuldade e correndo risco até mesmo de morte não risco de vida e junto às CIPAS debatiam e precaviam para que pudesse estar tendo segurança então parabéns pela sua iniciativa algo de prevenção muito obrigado obrigado vereador oscalino do povo bem eu espero então nós esperamos eu e dona Lourdes que vossas excelências votem a favor desse projeto que aprovemos que o prefeito sancione e que principalmente a prefeitura faça ações nesses dias a partir do dia 10 de outubro que nós fixamos a data de 10 a 17 que vai coincidir bem no dia da criança para fazermos ações para conscientizar a população desse problema que ainda tem em Curitiba muita gente pensa que não tem mas tem sim vereador só para ter o prazer em aproveitar esta oportunidade de aparteá-lo para dizer que este projeto é de fundamental importância nós já tivemos muitos acidentes envolvendo o tal do cerol e vossa excelência muito bem levanta com dona Lourdes esta conscientização de que faz mal de que é prejudicial de que pode degolar uma pessoa hoje quando eu vejo uma motocicleta ou motoqueiro usando a sua a sua motocicleta a gente percebe aquela proteção contra a linha da raia a linha da pipa a linha que contém a cerol então nós vamos apoiar vossa excelência vamos votar esperamos que o prefeito sancione a lei e eu tenho certeza que vem num momento muito importante para a nossa cidade obrigado vereador Sabino a vereadora Julieta ela fica buzinando aqui do lado me falou que as crianças não usam mais pipa que só sabem jogar videogame mas a pipa mas na periferia não é vereador? as crianças adultos usam na periferia tem muitos quem vai para a periferia conhece bem a gente vai lá no bairro do lá no Capão Razo lá também no Umbará vai ver o pessoal brincando de pipa acho que lá no seu prédio não tem isso uma parte por favor vereador concedo a parte com prazer ao vereador Sabino eu não sei a ordem mas se tiver uma mulher primeiro eu acedo para a mulher então vai a Fabiane o senhor espera mais um pouquinho obrigada vereador Sabino vereador Colpani eu também sou super a favor e também temos problemas com animais com o cerol porque quando está no chão eles às vezes se mutilam gatos e cachorros que vão mexer um fio que em algum lugar pode estar no meio do mato enfim ou na rua mesmo e eles também se machucam isso quando não tem a ação do ser humano que também às vezes fecha o focinho dos animais com o cerol então é uma coisa que realmente tem que acabar parabéns pela iniciativa obrigado vereadora Fabiane inclusive fugindo um pouco do assunto aquele caso lá de São Paulo daquele cachorro lá no funcionário do Carrefour que matou e depois desvenenou o cachorro mas esse está com a alma encomendada direto para o inferno vereador Sabino Piccolo bem eu agradeço o ilustre vereador nosso conterrâneo lá do sudoeste brilhante vereador parabéns pelo projeto e quer dizer vereador que em 2005 o ilustre vereador Paulo Frotti autor desta lei debatemos muito nessa casa e esse projeto realmente como muitos projetos bons feito nessa casa mas não dá continuidade ou não é efetivado então essa é uma boa lembrança para que o executivo aproveite esse projeto já aprovado aqui nessa câmara e faça essa conscientização para que nós não tenha pessoas sendo amutiladas crianças às vezes por desconhecimento de que ali está um perigo na frente dele então a conscientização é muito importante e veio acalhar agora com o mês aqui o mês verde que a Fabiane Rosa trouxe aqui que agora até os cachorros estão sofrendo com isso então parabéns pela lembrança e pela lei vamos votar a favor nós democratas vamos votar a favor da tua lei obrigado vereador Sabino Piccolo então peço aos nobres pares que votem favorável a esse projeto e agradeço mais uma vez a dona Lourdes por ter permitido de eu assinar junto esse projeto de lei e a gente vai ficar em cima né dona Lourdes para que a prefeitura faça ações nessa semana e não fique só no papel muito obrigado bom dia continua em discussão o projeto e o substituto geral encerrada a discussão vamos a votação vereadoras e vereadores registrem os seus votos e aí vamos ao resultado da votação 26 votantes 26 com a expressão sim aprovado o substituto geral ficando prejudicado o projeto